Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas da Zara, das últimas, sei lá, duas ou três semanas. Bom, então eu vou começar pelas roupinhas mais básicas, que eu tava muito precisando de uma camiseta branca e uma camiseta preta, que fosse, enfim, boa pro dia a dia, mas que não fosse aquela camiseta fechada aqui em cima, ou aquelas camisetas comuns, eu queria que fosse um pouquinho mais estilosa. Eu optei por um tecido mais leve, então eu comprei essa aqui e eu vou deixar o preço aparecendo na tela porque eu não tenho certeza do valor exato, então essa daqui eu acho, ela foi bem carinha, na verdade, essa daqui foi R$99,00 e também vai aparecer um vídeo aqui do lado, eu provando a camiseta pra vocês verem o caimento dela e tudo mais. Ela veste super bem, ela tem um caimento incrível, pra trabalhar eu preciso usar um top por baixo porque ela é um pouquinho só transparente, mas de qualquer forma é uma camiseta que eu amei muito, super levinha, super fresquinha, ótimo pro dia a dia. Eu comprei uma igual dela quando eu gosto muito, eu compro várias cores, mas como eu disse, eu tava precisando de uma preta, essa daqui também, é o mesmo estilo, tá cheia de pelo que eu tenho, cachorro. Essa daqui também foi R$99,00, bem carinha, mas elas tão valendo super a pena, já usei inúmeras vezes e também ambas caimento incrível, vestem super bem, super fresquinhas. E eu também tava precisando de um cropped branco, que eu só tinha estampado, esse daqui eu nem usei ainda, tá com etiqueta, ela é bem mais curtinha que as outras, na verdade, ela aparece um pouco da barriga, então é mais pra sair no final de semana. Eu tava precisando muito de uma assim e eles tão com essa linha Join Life, que é uma linha mais pro dia a dia, acho que mais baratinha também. Gente, voltando aqui pra falar rapidinho, que eu achei que a Join Life fosse uma marca mais barata da Zara, como tem nas outras lojas de departamento, só que eu vi aqui que na verdade, porque eu fui até conferir, e Join Life é a roupa, a matéria-prima da roupa é feita de uma forma sustentável, então na verdade eu falei uma informação errada, não gosto de passar informações erradas, então é isso, Join Life são, vou até ler aqui, aqui, trabalhamos para que os nossos produtos sejam mais sustentáveis cada dia que passa, procurando novos processos e matérias-primas que nos ajudem a produzir o nosso produto de forma mais responsável, então é a linha deles que tem uma pegada mais sustentável, sempre que você vê, enfim, na calçadinhos, na camiseta, é essa linha mais sustentável. E é isso então, bora, volta pro vídeo. Então essa daqui foi R$39, eu não achei preta dela, senão eu teria comprado também, só tinha listrada, então acabei não comprando, só levei essa aqui mesmo. Outra coisa que eu tava precisando muito, não, mentira, não tava precisando muito, mas eu queria muito comprar e muito usar, eu amo jeans, e eu queria, agora pro inverno, um vestidinho jeans que eu conseguisse usar com culturno e também uma meia calça preta. Aí eu encontrei esse aqui, eu não lembro o preço dele agora, eu acho que foi R$119, mas eu vou ver direitinho pra vocês e vou deixar o precinho certo na tela. Ele é super acinturado, ele veste muito bem, muito bem, como vocês podem ver no vídeo aí do lado, eu consigo usar ele com uma manha comprida, com culturno, com a meia, ele é perfeito. E também pra ficar com um look meio diferente, você pode colocar um cinto preto na cintura, que é exatamente o que eu fiz na telinha do lado que vocês estão vendo. Ele foi uma ótima compra, não me arrependi nem um pouquinho. Eu tava precisando também de uma calça jeans que fosse confortável, pra eu conseguir usar pra trabalhar, eu não gosto nada que fique me apertando, eu inclusive nem gosto muito de usar calça jeans, eu uso muito pouco, mas eu tava precisando de uma que fosse realmente confortável, e enfim, eu acabei de ver que eu tô gravando, eu gravo com meu iPhone 11, e eu acabei de ver que eu tava olhando pra mim e não pra câmera, então eu fico totalmente desfocada de vocês, parece que eu tô olhando pro nada, pro além, então eu preciso olhar pra cá. Eu tava precisando de uma calça que fosse boa pro dia a dia, e eu queria uma calça jeans clara, porque eu já tenho uma preta e uma outra azul marinho, escura. Então eu comprei essa aqui, que também acho que é daquela linha Join Life, ela veste super bem, ela tem muito elastano, cadê a barra dela? Vocês vão conseguir ver melhor no vídeo aí do lado. Ela veste super bem, eu tenho o quadril bem largo e a coxa grossa, então eu preciso de uma calça que realmente me sirva, e é muito difícil de encontrar, então essa daqui por ter muito elastano, ela encaixa direitinho no meu corpo, o meu tamanho normalmente é 40, dependendo da modelagem, se for pequena até 42, e essa daqui eu comprei 38, eu fiquei besta, mas realmente é por conta do elastano, e a barra dela é super estilosinha, toda rasgadinha, e ela também fica no tornozelo, que é ótimo pra usar com bota. Foi uma ótima compra, eu amei. E eu acho super bonito quando tem essa marca, e ela tem um corinho, tipo, ah, sei lá, sabe, os detalhes que importam. Eu amei. Outro item que eu tava precisando muito pra trabalhar, era uma calça que fosse mais social, e que também fosse confortável. Então, todas as minhas roupas eu prezo muito pelo conforto, eu trabalho numa agência de comunicação, então eu não queria nada que fosse muito coxa, sei lá, muito quadrada. Essa daqui, a hora que eu vi ela na Zara, foi perfeita. Como eu falei, ela veste super bem, ela, meu, é um tecido totalmente stretch, então ela super adapta ao corpo. E o que eu mais gostei nela foi essa abertura na parte da frente, ou seja, se você usar com uma botinha, com salto, vai dar pra ver, como eu tô falando, vai dar pra ver melhor no vídeo do lado, porque eu vou estar provando a peça. Mas assim, ela veste super, super, super bem. Ótima, eu realmente amei. E por último, mas não menos importante, eu tinha visto um look no Pinterest, que eu tinha amado, de uma blogueira gringa, e ela tava usando tricô oversized, com uma calça de alfaiataria beige, e eu fiquei fissurada naquele look, ela tava usando também com tênis branco, aquele tipo, sneaker, sabe? Plataforma, e tava incrível a foto. Aliás, ela não era gringa, não, é Isabela Matti, é uma influenciadora brasileira. Eu vou até colocar a referência dela aqui, o look tava incrível, eu amei muito. Então, eu fui à procura de uma calça igualzinha, porque além de ser boa pra trabalhar, ela é super estilosa. Inclusive, já usei, eu comprei na semana passada, e eu usei ela, tipo, uns 4 dias na semana. E ela é incrível. Ela, na verdade, ela parece gigantesca, mas no corpo ela veste super bem. Na barra, ela é dobradinha. Essa não é stretch, mas ela é bem larga. Eu acho que, a priori, ela deveria ser uma calça que fica larga no corpo, mas eu peguei a S e ficou, e serviu super bem. Eu tenho, como eu tenho o quadril largo, ela ficou uma calça normal pra mim. E, enfim, vestiu super bem, atrás ela é super linda também. Ela é cintura absurdo. E eu amei muito. Enfim, essas foram as minhas comprinhas de hoje. Eu não vou falar que foi barato, porque realmente não foi. Foram umas comprinhas caras, mas eram peças que eu tava precisando muito, e que elas são super confortáveis, são do estilo que eu gosto. Então, foi um dinheiro bem gasto. São peças práticas, são peças de cores neutras, que eu consigo usar pra trabalhar, pra sair. E, basicamente, todas as minhas peças são assim. Eu gosto de coisas que sejam fáceis de combinar. E lá na Zara, eu sempre encontro isso. Eu sou uma viciada em Zara, que não deveria, mas sou. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei se vocês querem mais vídeos de comprinhas e moda, que é um assunto que eu gosto muito e eu desenvolvo muito bem. Então, conto com vocês pra estarem aqui pro próximo vídeo. E é isso, beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho